Reis-prefeito Fernando Gomes falando aos amigos do blog na chapa quente. Fernando Gomes, nos quatro cantos da cidade de Itabona, se comenta sobre o seu retorno à prefeitura de Itabona, que o senhor seria candidato a prefeito em 2016. O senhor é candidato ou o povo vai ficar só na esperança? Nós temos 2013 ainda, faltou tanto tempo, né? Não, eu não tenho mais forma de vir para Itabona para ser prefeito. Agora, o que acontece é que eu sou filho de Itabona e amo essa cidade e seu povo, né? Então, eu não sou, eu não termino de forma, eu tenho uma pessoa que manda em mim. Eu compro ordem, que está longe até lá em cima, que está nos vendo aqui. Então, eu faço com que Deus nos determinar. Falta muito tempo, aqui nós vamos pensar, vamos arranjar um candidato, venho aqui me apoiar para ajudar. Eu vou ver se arranjar um candidato que realmente ame essa cidade e faça a vontade. Mas o povo não quer um candidato, o povo quer Fernando Gomes de volta à prefeitura de Itabona. É isso, vamos ver depois. Está muito tempo ainda, entendeu? Falta ainda três anos, né? Então, eu tenho muito tempo, muita água para correr debaixo da ponte, tem que ter várias enchentes ainda para lavar a cidade, o que está ruim. É isso? Então, vamos aguardar. Muitos daqueles que criticaram Fernando Gomes, hoje querem estar próximo de Fernando Gomes. Não, isso é natural, isso é a vida a si mesmo, rapaz. O político, a vida do que é essa? Eu disse, hoje você é amigo hoje, amanhã é inimigo. Não é inimigo, é adversário. Hoje é adversário, você é amado, você está sendo correligionário, né? O político é isso mesmo. Agora, o que importa do político, do cidadão, é ter respeito à população. Entendeu? Isso é o que precisa, é respeito à população. Procurar do trabalho, da boa educação, da segurança, entendeu? Da saúde, que é importante para a vida do cidadão. Isso é o que precisa ser feito. Fazer isso, está tudo resolvido. Fernando, no governo de Azevedo, quem mandava era Joel Marreis. No governo de Ivani, se comenta que quem manda é o vice-prefeito, Venceslau Júnior. Com o Fernando Gomes, quem é que mandava? Fernando Gomes, que era o presidente. Fernando, então, muito obrigado. Um abraço. Um abraço.